Naruto Cross Bolt, Ninja Voltage E é claro né galera, mesmo se vale a pena ou não, não sou eu que realmente tô aqui pra dizer se vai valer a pena pra você num âmbito geral. Por mais que eu não manjo muito do game, então a gente vai fazer aqui é dar aquela olhadinha, ver como é que o Ninja tá funcionando e tal. Skamaru eu nunca nem vi dentro do game, então não sei nem se ele é bom ou como que é. E mano, é verdade, eu não sei se ele é, já tinha ele, já tinha ele ou é rekit. Enfim, nós temos aqui galera várias coisas rodando, tem até coisas pra gente coletar né, que saiu dele aí, Hero Fragments. Então já aproveitem e peguem, olha aí o tanto de Shinobites né. E aqui nas notícias, tá rolando bastante coisa. Então tem playback aí do Sasuke adulto e do Naruto também né, playback summons. Com o evento rodando deles aí com a par de coisa né galera. E nós temos aqui o Shikamaru 10x por 300 Shinobites o primeiro. E aqui no terceiro step, um ultimate jutsu garantido mano, olha o detalhe. Eles falam aqui ó, setembro 22 de Shikamaru Nara Birthday. Então no dia 22 de setembro, aniversário de Shikamaru né galera. Pra comemorar, eles estão celebrando aí os summons. A gente ganhou 200 Shikamaru Hero Fragments né. E Shikamaru Hero Fragments estão à venda lá no shop, certo? Ultimate Ninja Card é garantido no terceiro steps. E essa é a chance de você ganhar Ultimate Jutsu Shadow Pinning. Ou o Gênio Statics ó, gênio da tática. O primeiro step é 300 Shinobites só né, a gente gasta menos. E vai pegar uma 3 ou mais carta do Feature of Characters garantido. Galera, nesse primeiro step parece que uma carta do Shikamaru é garantida. Ter 3 estrela cara, olha que legal. Depois gastando 400 Shinobites dando 700 aqui já né. Nós vamos ter uma 4 estrela Ninja Card for the Feature Characters garantido. Então provavelmente é garantido uma carta do Shikamaru aqui. 4 estrela. 3 aqui, 4 aqui. E no último 10x gastando mais 500 Shinobites dando um total de 1200. Nós vamos pegar o Ninja Card dele. O Jutsu especial dele, o Ultimate galera. Então com 1200 Shinobites dá pra ter o Shikamaru basicamente por completo cara. Bem interessante né. Esse Summon é limitado até duas vezes. E parece que depois de você jogar o terceiro step ele volta pro 1 galera. Pra você fazer de novo. Olha que doideira né. Então tem aqui os exemplos de cartas ó. Um skill dele, outro skill dele. Né. Belezinha. E é isso né. Vamos dar uma olhada aqui nos summons ó. Então nós temos, é, tem, ah é verdade galera. Tem o Sasuke vs State aqui. Enchanted. Dá pra pegar um Kirin garantido aí ó. Entre algumas outras coisinhas né. Dá pra pegar uns bagulhos legais aqui ó. Do Sasuke. Mas o bagulho vai até o quinto step, meu Deus. Aí tem o Shikamaru. Tem aqui o, 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 Sam especial Jutsu. Olha mano. Então quer dizer que o próximo Sam, ou já foi? Sei lá mano. Vai ter o Sasuke aqui ó. Kirin, Karmic Lightning. Então, tá bom né. Sei lá. Não sei. E o playback eu tinha falado né. Enfim. Vamos dar uma olhadinha. Aqui é no Shikamaru. Esse daqui é qual? Paralise the enemies with shadow. Bagulho. Esse aqui deve ser especial. E esse aqui deve ser um Jutsu normal. Então, infelizmente a gente não consegue nem ver cara. Eu fiquei mó triste. Eu queria chegar aqui e dar aquela testada né. No Shikamaru. Mas, enfim. Vamos dar uma olhada primeiro nessa skill aqui. Ela é, essa daqui é a ultimate né. Então, use trending shadows. Que vai dar Paralise nos inimigos. O efeito grande. Dando um dano por tempo em tempo. Efeito huge. And seal. Medium efeito né. Huge aqui. E medium aqui. Ele dá galera. Vários efeitos. Então, ele paralisa e sela a galera. Agora, e dá dano além de tudo né. Não sei como funciona essa skill. Mas, deve ser bem legal né. E depois nós temos essa daqui. Que é o... Como é que é o nome? Defeated by power enemies and chance parameters. Genius tactics. Vamos ver o que é isso aqui ó. Rise, ataque, defesa e evasão. De critical rate. Para todos os aliados. In the same floor. Então, é um buff né galera. Que ele faz aí. E deixa a galera com mano. Rise, ataque, defesa. Evasão. E critical rate. Para todos os aliados. Tipo mano. Mega buff né cara. Doideira. Interessante também. Não sei se é especial ou não. Mas, acho que não né. Acho que esse é o normal né. Eu nunca sei diferenciar um do outro. Se é especial ou não. Ou se é alguma coisa. Mas, pelo que eu sei galera. E que eu vi. Geral tá falando lá no Facebook. Se liga. Aqui ó. No Facebook. Né. Esse summons aqui. Teve umas curtidas legal. Tá ligado? Bastante curtida até. Tem gente falando. Tipo. Ah, finalmente vou deixar ele no máximo. Aqui ó. Ticolé. Falou. Compensa fazer summons dele. Porque ele ajuda muito na defesa. Uso sempre me ajudando. Então, tipo. Ele meio que parece que é um suporte. Para você ter no time né. A galera comentando aqui. Achei bem legal galera. Então assim. Na média. Eu mesmo fiquei tentado pra caramba. A querer sumonar. Nesse gacha dele né. Então. Assim. Se eu juntar. 1.200 shinobits aí. Porque esse summons vai até o dia 24. Então. Né. Só até amanhã. Eu fiquei realmente pensando. Em sumonar galera. Então hoje eu vou arregaçar de jogar aqui. Eu acho que eu não vou conseguir tudo isso. Mas se eu conseguir 1.200 shinobits. Essa semana ainda eu posto um vídeo de summons no. É. Shikamaru né. Porque eu gosto dele. Então já que ele vai ser um suporte. Vai deixar os meus outros char mais fortes. Usando no time. Eu acho que valeria a pena. Eu usar ele aí. Então. Quem sabe né. Vamos ver se eu consigo sumonar ou não. Mas basicamente é isso que está rolando. Esta semana. Tá galera. E é claro. Esse aqui é o vídeo de hoje. Com certeza a gente se vê. Se tiver Sam. Essa semana. Eu não sei se vai ter exatamente essa semana. Ou quando vai ter. Mas quando tiver Sam. Prepara aí. Que vai ter live de Naruto. X Boruto Ninja. Volteja aqui no canal. Então. Vamos que vamos galera. Tamo junto. Valeu. Falou. E até. Fui. Amém. Música E até a próxima. Música Obrigado.